E olha gente, um supermercado de Maceió foi invadido por um batalhão mirim. Eram estudantes da rede municipal que se tornaram fiscais do PROCON por um dia e você confere agora. A simulação de fiscalização começou cedo. Os olhares desses pequenos estavam atentos às orientações. Eles são alunos da rede municipal e participaram do projeto PROCON Mirim. Aqui a patrulhinha pôde aprender na prática sobre direito do consumidor. As crianças observaram os preços, a validade e o estado das embalagens dos produtos. Não só passar a informação para que os pequenos entendam quem é o consumidor, quem é o fornecedor, como é que se constrói uma relação de consumo. Mas mais do que isso, já trabalhar a educação de consumo nessas crianças. A coordenadora de programas suplementares explica que o projeto forma futuros consumidores conscientes. E o conhecimento adquirido aqui por esses alunos é repassado depois aos familiares e amigos. Eles chegam em casa muito mais empolgados, felizes, mostram para os familiares e se tornam adultos conscientes em relação ao consumidor mesmo. No fim da atividade, os alunos ainda receberam o certificado de fiscal Mirim. O Eduardo sonha em ser um fiscal do PROCON e não é que ele já está praticando? Eu vim comparar os preços, se estão certos ou errados, porque o PROCON é uma coisa muito boa e eles ajudam o consumidor e o fornecedor.